Bom, essa quinta questão aqui, ela é de gráfico, né? Questão de gráfico, a gente tem que ficar bem atento no gráfico, certo? Então, repara só, esse gráfico aqui, para começar a conversa, ele é um gráfico de uma substância pura. Por quê? Repara, os degraus, as subidas, são os estados físicos. Então, a gente tem aqui, sólido, aqui a gente tem líquido e gasoso, certo? Agora, entre as subidas, a gente tem as mudanças de estado físico. Então, a gente tem aqui a fusão e aqui a gente tem a ebulição, tá ok? Tranquilo. Então, por que a substância pura? Porque a fusão está constante, está ocorrendo a 41 graus Celsius e a ebulição está constante, está ocorrendo a quanto? 182 graus Celsius, tudo bem até aí? Então, quando a fusão está constante e a ebulição está constante, nós temos o gráfico de uma substância o quê? Pura. Tudo bem até aí? Tranquilo? Aí, vamos analisar aqui as alternativas. A letra A diz o seguinte, isso aqui está atrapalhando. Agora, a faixa de temperatura em que a substância permanece sólida é 25 a 41 graus Celsius. Está certo. Se você observar, a subida aqui, o S aqui, está indo do 25 até o 41. Está certinho a letra A. Opa, já ganhamos a questão aqui, mas vamos ver aqui por que as outras estão erradas. A substância A não é uma substância pura. Opa, é. Porque a fusão e a ebulição estão o quê? Constantes. Tudo bem até aí? Letra C. Vamos ver a letra C aqui. A temperatura de ebulição da substância A é 41 graus Celsius. Não, temperatura de fusão e não ebulição. É errado aqui. Ebulição é 182. Certo? Olha aqui a ebulição. Tranquilo? Letra D. A faixa de temperatura em que a substância permanece líquida é de 25 a 182. Permanece líquida? Não. É de 41 a 182. É errado. E a letra E. Em 25 graus Celsius, a substância é um líquido? Não. De 41 a 182 que é um líquido. Então realmente é a letra A. Beleza? Valeu!